Eliseu Padilha assumiu hoje a Secretaria de Aviação Civil no lugar de Moreira Franco. A frente do cargo disse que vai priorizar a construção de aeroportos no interior do país. Ao assumir a Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha disse que uma das prioridades é o programa de aviação regional no país, que prevê a ampliação, reforma e construção de 270 aeroportos em cidades do interior do Brasil. Desse total, segundo o ministro, 229 projetos já estão sendo elaborados e os recursos estão garantidos no Fundo Nacional de Aviação Civil. A pretensão nossa é, ainda em 2015, lançarmos as primeiras licitações ou então promovermos a primeira busca de parceiro no mercado para a construção dos primeiros aeroportos do programa. Quando os aeroportos regionais previstos no programa entrarem em operação, a meta, segundo o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, é atender com voos regulares mais de 95% da população brasileira. A previsão, segundo o novo ministro, é de um crescimento anual do mercado brasileiro entre 7% e 10% ao longo dos próximos 20 anos. Eliseu Padilha destacou ainda a importância das concessões à iniciativa privada feitas nos principais aeroportos do país e disse que o programa deve continuar. Vai prosseguir o programa de concessão? Sim. Com que velocidade? E a partir de quando? Essa é uma discussão interna ainda do governo para nós primeiro definirmos quais os aeroportos ou qual a cesta de aeroportos que nós vamos colocar, porque de agora em diante nós vamos ter que trabalhar com uma compensação de aeroportos que não são tão lucrativos com outros que são mais lucrativos.